A de Cia, Didi Gurdim, sucesso cabuleira M, M, K, ta peça, ta peça, ta peça, ta peça Ela é perigosa, bandida, é sensacional Sabe do poder, ela quer enlouquecer Hoje é pra reputaria, é pra reputaria Tu vem na intenção e sai é iludida Tu sabe o proceder, tu sabe o proceder Tu senta novinha, tu trava, hoje joga com prazer Tu senta novinha, tu trava, trava Joga com prazer, hoje joga com prazer Joga com prazer, hoje joga, trava, trava, trava Joga com prazer, tu senta novinha, tu trava Trava, 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 trava Joga com prazer, trava, 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 trava M, M, K, ta peça, ta peça, ta peça, ta peça A de Cia, Didi Gurdim, sucesso cabuleira Ela é perigosa, bandida, é sensacional Sabe do poder, ela quer enlouquecer Hoje é pra reputaria, é pra reputaria Tu vem na intenção e sai é iludida Tu sabe o proceder, tu sabe o proceder Tu senta novinha, tu trava, hoje joga com prazer Tu senta na vinha, tu trava, joga com o prazer Joga com o prazer Joga com o prazer Tu senta na vinha, tu trava Joga com o prazer Toque crava Toque crava Legenda por Sônia Ruberti